Bom dia, galera em casa. Vamos falar com ti aí, por favor, para ver se está tudo funcionando aqui. Bom dia. Vamos lá. Vamos só aguardar um pouquinho o pessoal se acertar. Vamos lá. Ela está ajeitando, está ajeitando. Vamos iniciar aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vem, galerinha. Hoje, já tinha conversado com você. Esperar, Davi. Não é essa, não. Já chegou, já tem cinco minutos. Está conversando, está arrastando mesa, pegando livro. É, conforme eu tinha falado anteriormente, hoje, nós vamos para a nossa revisão, né? O teste de educação física vai ser amanhã. é isso? É isso? Amanhã, o último teste de vocês é, né? Alguém sabe dizer? Beleza. Beleza. Então, vou vir com a revisão. Tenho a certeza de que, né? Isso é lógico, né? A revisão vai ser muito facilitadora para vocês. Então, a revisão, ela acaba sendo muito facilitadora para vocês, né? Como uma ferramenta de estudo. Muitas das vezes, a gente, nós, professores, colocamos a revisão um pouco antes. Agora, vocês vão ter esse privilégio, essa facilidade de ter a reunião, de ter a revisão, quer dizer, bem próxima do teste, né? Um dia, praticamente. Então, espero que vocês aí tenham um pouquinho de comprometimento. e responsabilidade para poder fazer a revisão, estudar a revisão, dar uma lida no conteúdo, né? Que é somente o vôlei. O conteúdo que está no caderno de vocês para poder realizar a prova, tá? O teste, aliás. Depois de hoje, nós iremos fazer uma sequência bacana aí de atividade física, né? Já que nós não vamos mais matar aí para o teste. O conteúdo já foi aplicado para a prova também, né? Então, nós vamos ter essa facilidade aí de ficar à vontade aí até o dado da prova. Então, provavelmente, um dia antes da nossa prova, a gente fecha com a revisão e está tudo certo. Beleza? Antes disso, galera, nós entramos com um trabalho para ser entregue essa semana e ser o último dia. Vocês lembram, né? Eu tenho última data para a entrega. Então, pessoal de casa, alguém fez o trabalho? de casa, casa? Eu fiz. Eu fiz. Boa, Ju. Então, abra a tela para o tio aí, por favor. Ou, quem não quiser abrir a tela, quem tiver com algum problema, enviar para o meu WhatsApp, tá? Oi, 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 Beleza, Ju. Obrigado, querido. Professor, vou pegar meu caderno aqui. Juliana Lopes. Professor. Oi? Vou pegar meu caderno aqui para mostrar. Beleza. Mais alguém? Pessoal de casa, mais alguém? Alguém? O que não entregou? Lembrando que nós temos até a data de hoje para me enviar pelo WhatsApp, abrir a câmera até o final da aula e apresentar o trabalho. Depois de hoje, infelizmente, já tinha conversado com vocês anteriormente, foram anos, foram assim, mas já vamos para o teste. Então, por isso que eu coloquei uma data fixa para a entrega desse trabalho aí. Desse trabalho, não, né? Chamar isso de trabalho é piada, né? Eu fiz o trabalho para você viajar, já passei a quadra e pedi somente para vocês colocarem os nomes das linhas de medidas. Isso é feito em... Alguém conhece? Suelen, Brum? Não. Beleza. Bom dia, Thiago. Bom dia. Estou cobrando o trabalho da turma. Você fez? Fiz. Mostra a câmera para o tio aí ou então manda para o meu WhatsApp, por favor, tá? Tá. 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 É só a quadra, Thiago. A quadra de jogo com os nomes e linhas. Foi esse que foi o trabalho. Pronto. Bom dia, Thiago. É, então, pessoal da sala aqui, essa fileira aqui, alguém? Fala. Tá, tá guardado. Obrigado, Davi. Você, meu amigo, vai fazer não? Quando? Quando? Você vai fazer não, você vai copiar do seu colega, né? Tá, entendi. Dá tempo pra fazer ainda, tio? Dá, dá tempo. Vixe. A aula foi que dia? Oi? A aula foi que dia? Semana passada, meu amigo. Já tem um desenho da quadra já que eu dei pra vocês, amigado? Tá, naquele quadrado, você vai colocar o nome das linhas e as medidas. Só isso. Nátaly, né? Sim. Não tem um desenho. Vai, eu tinha. É. Obrigada. 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 Mais alguém de casa? Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu WhatsApp aqui. Nada. Eu, professor. Mostra aí, Jonas. É aqui. Boa, Jonas. Mais alguém de casa? Milena, Felipe, Giovana, Maria Raíssa. Cadê o pessoal? Sofia. Nada. Então, beleza. Beleza. Vocês viram que uma oportunidade boa dessa, né? Pode mostrar para o tio. Beleza, Tiago. Beleza, Tiago. Beleza, Tiago. Eu fiz em dois minutos e meio mesmo. Estou falando para a gente para o outro. Olha o pessoal, galera. Tem coisas que não dependem do pai de vocês, que não dependem do professor, que não dependem da escola, né? Às vezes o aluno fala, a escola é ruim, a escola é boa. O aluno pode estudar em qualquer colégio do mundo. As situações, isso não é nem na escola. Apesar de vocês serem crianças, só depende de vocês. Exclusivamente de vocês. Mas ninguém pode fazer por vocês. Eu passo um trabalho desse. Ah, eu não fiz, não sei por quê. Não fez porque não fez, não fez porque é desinteressado. Não fez por conta disso tudo. Porque se você botar lá no Google, o tempo que você vai ver um vídeo, o tempo que o vídeo carrega, você vai lá no Google e bota assim, quadra de jogo, pronto. Você vai pegar, vai copiar aquela imagem no caderno e está pronto. Eu só põe a imagem e coloquei. Foi isso que eu fiz. Entendeu? Então, assim, isso aí vai depender de mim? Vai depender de vocês? Do pai de vocês? Da escola? Do irmão? Ah, porque meu cachorro está doente, hein? E aí? Então, tem coisas que dependem de vocês, pô. Embora vocês estejam crianças, já está na hora já de ter responsabilidade. Mas sabe por quê? Porque deixa para amanhã, deixa para amanhã, deixa para depois. Aí, quando chega no dia da hora, não fez. Isso aqui, semana passada, quando eu falei, Já tinha gente aqui dentro da sala que eu vi fazendo. Esse é o esperto. É fácil? Vou fazer logo, porque senão eu vou esquecer. Cheguei em casa, vou fazer logo. Ah, não, mas é só semana que vem. E semana que vem chega e não fez. Não, mas é só semana que vem. E aí? É fácil. E aí? 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 no sexto você tem um sétimo doze o sétimo doze o sétimo doze o sétimo doze o sétimo doze sétimo doze o sétimo doze o sétimo doze Vou pegar o caderninho aí e começar a revisão. Pode ser mais para a revisão no final da semana? Não. Para facilitar, porque se eu ficar aqui escrevendo, editando, é outra formação. Vou apresentar para vocês ali, tá, galera? Vou pegar o caderno aí para fazer a revisão. E aí, olha o horário da entrada. Vai ter que ficar aqui. Entra e sai. Obrigada. 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 Obrigado. 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 Alguém já passou da nove? Deixa eu melhorar isso aqui, que tá ruim. Oi. Pode. Não sei dar nada. Tá indo. Beleza? Sete. Todo mundo conseguindo enxergar, sim, né? É que aumente um pouquinho, tá bom, né? Fácil. 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 Obrigado. 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 Obrigada. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado. 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 Acabou, Pedro? Tá? Ainda? Tá andando, tá conversando, vai dar a hora no final da aula, você não acabou a revisão. É pra fazer, não é pra copiar. Tchau. É. 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 Kailan, exercício Kailan. Sermin, já fez? É, o que eu tenho no caderno eu achei. Hã? Aí o que você fez? Eu tenho aí. Três, quatro, cinco. Como você não achou? Isso tudo que está aí está no caderno. Eu tenho no caderno, mas eu tenho que seguir. Hã? Aí o que está aí? Tá, Sermin. Tá, Sermin. Tá, Sermin. Tá, Sermin. Obrigada. 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 Vá na história, no início da matéria. Obrigada. 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 Galera, mais alguém para apresentar o trabalho agora? Galera, mais alguém para apresentar o trabalho. Vai, mostra aí, meu amigo. Afasta um pouquinho, está embaçado. Beleza, meu amigo? Exato. Mais alguém? Atenção para chamar. Alexandra. Presente. Cadê o trabalho, Alexandra? Não fiz. É, né? Logo você que gosta de fazer teórico, que você falou, né? É. É. Dá para ver o WhatsApp ainda hoje, né? Vou deixar aqui. Mas se anotei seu número. Oi? Anotei seu número. Vou botar agora, de novo. Mais uma vez aqui, ó. Tá bom. Ana Beatriz. Ana Beatriz. Ana Carolina. Ana Carolina. Autor. Pode, Gustavo. Quando for a sua vez na chamada, você mostra, tá? Ângelo. Breno de Jesus. Breno de Jesus. Breno Lima. Presente. Caio. Davi. Felipe. Felipe. Gabriela. Gabi. Giovana Santos. Presente. Presente. Mas não fez, hein, Giovana? Tá aguardando, hein? Felipe, Giovana. Gustavo. Presente. Mostra aí, Gustavo. Isabela. Tá aguardando, Gustavo. Eu vejo, Gustavo. Isaac. Presente. Isabela. Jonas Presente Mas não fez, hein, Jonas? João Henrique João Pedro E aí, galera? Por favor João Pedro Josia Juliana Presente Julia Sampaio Presente Estou aguardando, hein, Julia? Cailane Maria Eduarda Maria Eduarda, não Presente Estou aguardando, hein, Maria? Também, hein? Tá Maria Fernanda Maria Fernanda Maria Luísa Maria Luísa Maria Raíssa Galera, pessoal que está online tem que responder, senão vai ganhar falta, hein? Vou no chat, vamos embora Mariana Matheus Filipe Presente Estou aguardando, Matheus Miguel Milena Milena Nato Pedro Richard Sofia Sofia Guardando, Sofia, trabalho Tiago Presente Yasmin Tchau E aí E aí E aí E aí E aí Ai, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores. Obrigado. 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 do jogo do vôlei? O objetivo do jogo do vôlei é jogar do itemizador, no caso. O objetivo dele criar. A intenção dele criar o vôleibar era fazer um esporte sem contato físico. Por isso que dividiu a quadra no meio. Esse é o principal objetivo. E a 14 é relacionada a 14 é o tipo de bola. No início, podem anotar aí para vocês não esqueceram. No início, a bola que era utilizada era a câmara de ar de uma bola de basquetebol. A, a câmara de ar do basquete. Não sei, galera. Por isso que não está sendo permitido. Vocês perceberam? Estou falando uma coisa do conteúdo. Você copiou, Pedro? O que você escreveu na 14? Vai. Me fala. Pois é. Estou falando. Você está vendo quem é que está sendo permitido ou não? A 14? A 14, no início, a bola utilizada era a câmara de ar de uma bola de basquete. Já que o basquete, né, foi lançado primeiro no voleibol. Mais ou menos aí, uns quatro, cinco. O que é o objetivo do jogo, né, é que é o objetivo do jogo, né, A gente vai jogar a copa por cima da rede. Mas é porque ela está na porta do dia seguinte, ela tem muito medo. Não é essa no caso, né? A gente também chegou no papo. O objetivo do todo é o migrador. Ó, ó. Alguém me dúvida do meu outro aí? Eu... O que? O sete dias e mais, não o nome. Quantos pontos tem? Apenas 15 pontos. Foi ao contrário do que você está aqui em cima. Foi. Foi. Não sei se... Agora... É o segundo jogo. É o segundo jogo. É o segundo jogo. É o segundo jogo. Peraí. É o sete. É o segundo jogo. 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 A sua prática조ma é abertada. É o segundo jogo. É a route que visitou ela também é abertada à idade. É dentro da idade. A minha casca tá aí. A minha casa tá ali. shotctttttttttttttttttО setscttta態. Não. Olha... Eu não estou aqui agora... Ai, meu Deus. É... 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 O... 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 A gente vai perguntar, porque ele foi de solução e disse o Gustavo. É de ser o Gustavo. Não, o Gustavo não é correr. Correio e o Correio aqui na sala é... O que é o Correio? É o Correio? Correio e o Gustavo é o Correio. É o Correio. O Correio é o Correio, eu acho. É o Correio. Cadão. É o Correio. É o Correio. Não, não é o Correio. É o Correio. Não, não é o Correio. Não, não é o Correio. Não, não é o Correio. Meu amigo, você tá atrapalhando esse barulho, não tá não? Joga o copo fora, por favor. Daqui a pouco você vai lá pedir outro. Tchau. A gente já pode, como um outro, sempre, mas a terceira pessoa... A outra. Ok, meus amores, vamos lá, só aguardar a professora Fabiola aqui, tá? Um grande abraço para vocês. Fiquei com Deus.